Olá, meus divos e minhas divas! Tudo bem com vocês? Vocês haters, vocês pensaram que eu ia ficar triste? Pensaram errado! Então, gente, eu vim aqui pra dar um recadinho pra vocês. Primeiramente, pra dizer que a Nanda não desistiu. Porque a Nanda não desiste de nada. Porque a Nanda é humilde, ela sabe que começou do zero. Se for pra começar do zero, ela começa de novo. Então, eu quero explicar a situação toda pra vocês. Eu não fui hackeada, o canal ainda existe, o canal antigo. O Nanda meia abusada. Só que eu perdi a monetização. Alguma coisa eu fiz errada ou algum rei tentou infernizar a minha vida. Só que eu já entrei em contato com o pessoal do Google AdSense. E eles me deram 30 dias pra eu regularizar a minha situação. E eles vão... Aí pode ser que o canal volte. Então, eu quero pedir a vocês pra vocês ficarem inscritos nos dois canais. Eu vou deixar o link do canal antigo, porque eu vou botar o vídeo nos dois canais. Aí eu vou botar o link do canal antigo no canal novo. E vou botar o link do canal novo no canal antigo. Vocês entenderam, né? Vocês entenderam o que eu falei, né? Então, é isso. E eu quero dizer pra vocês, se acontecer alguma coisa, assim, de alguém denunciar o canal de vocês, de vocês perderem o canal, nunca desistem. Entendeu? Eu poderia ter escolhido ter ficado... É... Ter desistido? Ter ficado nóia? Ter ficado mal? Ou ter seguido em frente? E eu decidi seguir em frente? Então, porque, gente... É... A maioria das pessoas, a verdade é essa. Não se importa. Entendeu? Então, você tem que se importar. É o seu sonho? Corre atrás. Entendeu? Eu tô falando isso na vida. Não só em YouTube. Corre atrás dos seus sonhos. Não deixa que uma... Uma coisinha faz você desistir. Tá, eu sou humana. Fiquei mal na hora. Mas depois... Uh! No outro dia... Uh! Eu já me recuperei. Já criei o canal novo já. E já entrei em contato com o Google Adsense. E tô tentando regularizar a minha situação. Então, vocês fazem o mesmo. Nunca desiste dos seus sonhos, não. Porque as pessoas querem mais. É botar você lá no fundo. E sabe o que eu faço pra essas pessoas? Foda-se, 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 foda-se! Foda-se, 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 foda-se! E quero agradecer a vocês que estão ainda me acompanhando. Pelo carinho de vocês. Muita gente indicando meu canal novo. Quero agradecer a vocês, entendeu? Que tão junto comigo, que me dão força. Que falaram pra mim. Nanda, não desiste. Eu tô com você. Vou te ajudar. Uma fez até a capinha pra mim do canal. Quero te agradecer muito, minha linda. Quero agradecer a todos vocês. A gente vê que tem pessoas que se importam, sim. Como tem pessoas que não se importam, mas tem pessoas que se importam, sim. E eu tô, assim, disposta. Eu fiz esse vídeo só pra dar um aviso. Mas eu vou ter vídeos engraçados, vídeos polêmicos. Vou fazer também agora, vou falar sobre filmes, né? Também indicação de filmes. Quando chegar a mil inscritos no vídeo novo. Ou regularizar, eu vou passar aí uns carcanais, entendeu? Vai vir muita programação, fazer estilo filminho. Que eu sei que vocês gostam, né? Que nem esse último vídeo que eu fiz dos tipos de vizinho. Dos tipos de vizinho. Desculpa. Então, desculpa nada, né? Vocês arrotam também, né? Mas, enfim. É assim, eu vou fazer várias coisas. Me dê umas garra. Mais coisas pra fazer mais vídeos. E mais vídeos. E mais vídeos pra vocês. Em agosto, independente de qualquer coisa, vai vir VEDA. VEDA todo dia. Vai vir VEDA todo dia. Então, é isso, meus divos e minhas divas. Não se desinscrevem do meu canal novo e nem do meu antigo. Eu vou deixar o link. E quem não é inscrito em um dos dois canais, se inscreve. E pra vocês que estão chegando agora, sejam super bem-vindos. Compartilham os vídeos nas suas redes sociais. Mas o quê? Dá bastante joinha. Comenta aí embaixo. E vamos com tudo. Vídeo quarta-feira. Com novidades. Aí, quarta-feira vai vir conteúdo bom. Um beijo pra vocês. Eu amo vocês demais. Demais.